Catinga da porra, sapato! Porra de catinga, mané! Catinga da porra, sapato! Rapaz, deixa a porra da catinga pra lá, porra! Aí eu lá quero saber de porra de catinga! Fique, rapariga! Ocupou ter geladeira pra senhora. Não! Essa geladeira tá assombada. Já vi, já vi também. Já viu? Eu olho, eu olho, não é nada. Uma hora pra outra eu vejo abrindo, abrindo. Pá! Ela viu abrindo? Sim, abrindo, abrindo mesmo. Isso daí é do jeito, é do jeito morto. Do jeito morto. Eu tô sozinha, pá! Aí a senhora viu ela abrindo e fechando? É assim ó, pá! Daqui a pouco, passa, passa, passa. Tuf! Tuf! Sem nada! Mas é maçombada, mãe! É maçombada! É maçombada! Hum! Hum! Opa! Filho da p*****! Filho da p*****! Filho da p*****! Filho da p*****! Sai quando ela pare! Hum! Filho da p*****! Ah, que esse filho da besta Que esse filho da besta É tu manucas por brincadeira Pera aí Dá pra tu chegar aqui se não der vontade não? Eita, se a tarde for boa, mano, eu lhe digo Vem pra conversar um negócio sério com você Claro, o que você quer? Conversar Tu não tá pagando o vaquinho direito É verdade ou é que? Três meses da tarde Oxi, oxi, oxi Tu não tem vergonha? Para de mentir, deixa eu falar porra Para de mentir Me trai um pouquinho mais, para um pouco Me charia Me charia Tu não tem vergonha não, bicho Eu aconselho, tenho dois meses da tarde Dois meses? Ê, velho, toma vergonha na tua cara Toma vergonha, bicho Tu toma vergonha, mano Toma vergonha Tem vergonha não, pera aí Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Conversar não é bom Ai, por onde é que você está morando aqui? Calma Calma Nós vamos conversar, para embaixo Para embaixo que você é eu? Você mandava 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 Me dizeria que eu te curaria Pai, por ser outro de cu Pernadirubu Ficasse um bom coração Vai perto daquela vacunhão É um palmo com mais de um palmo Beira com carapuça Quando puxa no pinguello Abrei do teu cu, soluça Nasci, me dá um cabelo de seu cu Fazer uma bainha pro meu caralho Que ele é estradu Depois vou botar a pica no bairro do teu cu A vida do pobre é uma casa sem estreio Uma pica sem penteio Um brinquete sem taio Um ferreiro sem maio Uma usina sem estufo E o saco soltando bufo na cabeça do caralho Pô, sempre com essa velha Eu acho que o poroco de pé Ai, que laço Ai, que laço Eu aposto 200 reais, meu irmão Isso aqui eu boto com o dedo no choco Tu bota com o que, irmão? Bota com o dedo no choco Pega assim, já rodamos com ele Isso é pesado, rapaz Tu pesa quantos quilos? Cinquenta e um pouco Aí, que saco tu pega cinquenta e um quilo? Como é que mais tu pega? Tu consegue pegar ele? Aí, eu não posso pegar um choco, não é? Oxi, mano Oxi E agora, para subir? A vida é aqui, rapaz É O que é aqui? Do jeito? Bora, rapaz Eita É, para trás não, para trás não Esse daqui já foi pegado muita gente Essa orelha dele, assim foi eu puxando Sabe o que era que ele fazia? Hã? Ele fazia bem feio, ele fazia bem feio por ele Era? Profissional Como? Abre um buracão Mas ela se meteu Que a mão tivesse comia 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 Pra acabar cagadinho Pra dar uma piscina Hã? 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 Obrigado.